Música Acordo de manhã para prozear no mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação e o mais importante sua participação Programa Paracatu Rural, Programa Paracatu Rural Bom dia, bom dia! Estamos começando o Paracatu Rural desta sexta-feira linda e com uma cara que vai chover. Bom dia, Sérgio Roberto. Bom dia, Carol. Tudo bem? Bom dia, Francis. Tudo ótimo. Bom dia, Sérgio Roberto. Bom dia a todos. Pois é, Carol. Ontem nós fomos a um evento totalmente direcionado ao homem do campo com foco na agricultura familiar. O evento foi realizado por grandes entidades que têm trabalhos direcionados nesse público como, por exemplo, a EMATER, o CMDRs e várias cooperativas rurais, Secretaria de Agricultura Municipal, a MINOR, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e também dos Produtores Rurais. É, Francis. E é sempre bom manter contato com os produtores e melhor ainda é quando eles se juntam em prol da troca de experiência e também para compartilhar novidades no mundo rural. É isso mesmo, Carol. No evento foram trocadas diversas experiências, como, por exemplo, a produção de água. É, isso mesmo que você ouviu. Produção de água. Um produtor, por exemplo, o senhor Silmo Royer, ensinou no evento como foi fácil aumentar a quantidade de água em sua fazenda e, consequentemente, aumentar a produção de melancias, que é o seu foco. Nossa, Francis. É isso aí. É muito interessante, com certeza. E ainda mais porque foram realizadas medidas simples para que se tornasse realidade e, assim, todos que necessitam de mais água em suas propriedades poderão seguir os mesmos passos. É isso mesmo, Carol. E por aí vai. No mesmo dia, representantes da Gerência Regional de Saúde de Paracatu estiveram presentes para dar uma palestra sobre o Plano Regional para Desenvolvimento Rural Sustentável. Desenvolvimento esse, que será pauta ao longo deste ano e perdurará até o ano que vem. É, e o Fabiano Magela Lucas de Carvalho, diretor da EMATER, Minas Gerais, compareceu também ao evento e falou com a nossa equipe. Vamos ouvi-lo. Eu tenho falado que eu acho que o único meio que nós temos de poder estar mais presente do nosso público, das nossas associações, é sair um pouco de Belo Horizonte. E quando nós assumimos a EMATER, em março desse ano, com o nosso ano enviado pelo governador Fernando Pimentel, para assumir uma das diretrizes da EMATER, uma das determinações foi que a diretoria viesse, estivesse mais presente junto às nossas regionais, junto aos nossos escritórios locais, para participar e ver aquilo que as associações estão participando, que os nossos produtores estão debatendo. Hoje nós estamos aqui em Paracatu, no circuito integrado das associações rurais. Esse circuito foi criado pela nossa regional da EMATER de Unaí, e engloba os 14 municípios que fazem parte da regional. E ele é itinerante. Cada mês a gente reúne em uma cidade, onde convoca todos os presentes das associações rurais, o sindicato de classe, a sociedade civil, a prefeitura. Hoje nós estamos aqui representados pela Secretaria Municipal de Agricultura, para debatermos com os nossos produtores as suas deficiências, as suas carências, aquilo que nós do Poder Público podemos fazer em prol de todos os produtores. Nós temos falado que a agricultura familiar é o grande suporte que nós temos na produção de alimento, na produção da nossa subsistência no todo. Então eu acho que é importante a EMATER estar presente, não só o nosso escritório regional através do nosso gerente general, que é o Walter, do escritório local, através do CASA aqui de Paracatu, mas acima de tudo trazer também a diretoria de Belo Horizonte, para poder participar, para poder escutar, e até ver quais são as demandas locais, não só de Paracatu, mas de todo o Noroeste. A Caroline Petrol, secretária municipal de Agricultura, também ressaltou a importância do evento para a união das associações rurais. Esse evento é de suma importância, principalmente para motivar as associações rurais a se unirem mais. Então a proposta do evento de hoje, ela é, além de mobilizar, também trazer alguns conhecimentos. Nós já tivemos palestras sobre crédito rural, alguns esclarecimentos sobre quem pode pegar o crédito, quem não pode, as taxas de juros que estão no mercado, que é um grande problema de Paracatu hoje. Agora, à tarde, nós tivemos depoimentos de produtores rurais na área de preservação ambiental. Já tivemos uma palestra sobre regularização ambiental e também esse cadastramento de quem tem problemas ambientais e quer resolver. Então eu acho que é importante, tanto para adquirir conhecimento, como para fortalecer a associação. Conforme foi dito hoje já, os pequenos produtores têm que estar unidos, porque senão eles não conseguem ir para frente. Então nós tivemos vários exemplos de união, exemplos que são práticos, reais, e que muitas vezes a pessoa não tem ideia. E vindo aqui em um evento como hoje, ela passa a ver que existem soluções para os problemas dela. É, e bem lembrado pela Caroline sobre a união das associações. É muito importante, pois, como diz a velha Máxima, Francis, a união faz a força. Faz sim, Carol. Assuntos como o CAR também foram citados e um que está em pauta, inclusive, aqui no nosso município, né, e também no Paracatu Rural, é o PRONAF, que também foi explicado com foco em sua baixa adesão no nosso município. É, bem lembrado, Francis. E o PRONAF acabou gerando até mesmo uma discussão acirrada, pois os produtores apontaram alguns problemas, como o financiamento, que impossibilita a adesão de mais pessoas. Carol, vamos para um rápido intervalo. A gente, quando voltar, nós vamos falar sobre o PRONAF aqui em Paracatu. Tem algumas pessoas que deram entrevista falando sobre o assunto e apontaram aspectos importantes que têm que ser repassados para os produtores de nossa cidade. É já, já. Essa notícia é para quem quer um sinal de TV em qualquer parte da zona rural de Paracatu e região. Eu falo da Sky, o melhor da programação digital e HD. Filmes, desenhos, jornalismo, esportes, séries e muito mais, para você e sua família. Aproveite a promoção. Sky prepago seis meses de R$ 439,40 por R$ 359,90, ou seis de R$ 59,90 sem juros. Saiba as condições na Telc Antenas, Praça Cristo Rei, Centro de Paracatu, 36716433. Sky, você na frente sempre. Promoção Ideal Modas exclusiva aos ouvintes do Paracatu Rural. Diga que você é ouvinte do programa, abra um crediário na Ideal Modas, faça sua compra e ganhe 10% de desconto neste mês de novembro. Venha, abra seu crediário, só precisa identidade e CPF. Confira as novidades na Ideal Modas, agora também com roupas plus size e de gestante. E aproveite as vantagens, preços baixos e desconto especial na Ideal Modas. A loja que você encontra tudo para a sua família. Ideal Modas, no início da Quintino Vargas em Paracatu. Meribá Irrigação, a loja do pequeno e do grande produtor rural. A Meribá oferece, em parceria com a Irrigaterra, do projeto à montagem de pivô central. Irrigação convencional por aspersão ou gotejamento, peças e componentes para a execução dos projetos e reposição, e ainda hidrômetros rurais, conforme resolução do CEMAD e GAM. Conheça também as placas de energia solar fotovoltaica. Garantia de economia, tornando sua propriedade ecologicamente correta. Meribá Irrigação, Luiz Gouveia Damasceno, 133, Senhora de Fátima, 36712848. Hoje é dia de comprar barato. Hoje é promoção Cesta Básica Supermercado Paracatu. Preço baixo no açougue, frutas e verduras, panificadora, frios, enlatados, todos os produtos da Cesta Básica com o menor preço para você e sua família economizar muito mais em suas compras. Vá ao Supermercado Paracatu, o mais completo e mais barato de Paracatu. Promoção Cesta Básica Supermercado Paracatu, essencial no seu dia a dia. Promoção Cesta Básica, aberto hoje até as 21 horas. Posto Cruzeiro, posto de combustíveis, peças, acessórios e serviços para veículos leves e pesados. Ferramentas, peças para máquinas agrícolas, troca de óleo e lubrificantes, aluguel de equipamentos para construção civil e completa lanchonete. Posto Cruzeiro, qualidade de quem é líder, confiança de quem tem 55 anos de estrada. Posto Cruzeiro, a amizade que faz a diferença e te transforma em muito mais que um cliente. Um parceiro do nosso sucesso. Essa notícia é para quem quer um sinal de TV em qualquer parte da zona rural de Paracatu e região. Eu falo da Sky, o melhor da programação digital e HD. Filmes, desenhos, jornalismo, esportes, séries e muito mais para você e sua família. Aproveite a promoção. Sky prepago seis meses de R$ 439,40 por R$ 359,90 ou R$ 6,59,90 sem juros. Saiba as condições na Telc Antenas, Praça Cristo Rei, Centro de Paracatu, 36716433. Sky, você na frente sempre. Carol, estamos de volta, voltando agora ao assunto que nós estávamos falando no primeiro bloco, ao evento que aconteceu lá no Centro de Treinamentos do Sindicato dos Produtores Rurais de Paracatu. Um dos assuntos mais discutidos, como a gente já falou aqui, ao longo da manhã de ontem, foi o crédito rural mais focado no PRONAF. É, Francis, e para quem não sabe, o PRONAF é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Ele destina-se a estimular a geração de renda e melhorar o uso da mão de obra familiar por meio do financiamento de atividades e serviços rurais agropecuários e não agropecuários, desenvolvidos em estabelecimentos rural ou em áreas comunitárias próximas. Carol, os principais beneficiários do PRONAF são agricultores e produtores rurais que compõem as unidades familiares de produção rural e comprovem o seu enquadramento mediante a apresentação da Declaração de Aptidão ao PRONAF, a famosa DAP. É, e até esta parte está tudo bem, Francis. Tendo em vista aí que aqui em Paracatu, por exemplo, temos 1.065 DAPs ativas. Este número é o quarto maior da região noroeste de Minas, perdendo apenas aí para Unaí, Chapada Gaúcha e Arinos, respectivamente. A coisa começa a mudar mesmo em relação aos empréstimos que saíram para o nosso município nos últimos três anos. Muda tanto, Carol, que o PRONAF chamou muito a atenção dos participantes do circuito. Para você ter uma ideia, Paracatu figura hoje em 12º lugar em relação aos municípios mais agraciados com esse benefício do PRONAF. Ficamos atrás de Presidente Olegário, Unaí, Arinos, Vazante, João Pinheiro, Guardamor, Lagoa Grande, Lagamar, Bonfinópolis de Minas e Buritis. É, Francis, e a diferença realmente é grande. Enquanto Unaí conseguiu mais de 36 milhões através do benefício, Presidente Olegário mais de 31 milhões, a Chapada Gaúcha com mais de 29 milhões, e os produtores aqui de Paracatu conseguiram apenas pouco mais de 5 milhões. Essa situação fica ainda mais difícil de se entender quando é colocado que Paracatu é o município mais populoso do noroeste de Minas, é o terceiro maior em área. Ele ainda é o quarto município da região com maior número de DAPs, como já falamos aqui. É, Francis, e o Otacílio Cândido Pereira, o presidente da CMDR Paracatu, falou aí sobre a posição do Banco do Brasil sobre este assunto. Vale a pena conferir. Bom, o gerente é novo no município, tem pouco mais de um ano que ele está aqui, segundo ele está impressionado até com a falta de demanda na área do crédito rural, especialmente do PRONAF. Da parte dos representantes, dos agricultores, foi mostrado exatamente o contrário. É que a burocracia do banco, as dificuldades de acesso ao crédito, tem afastado o agricultor das agências do Banco do Brasil. Para você ter uma ideia, nós estamos na região noroeste, nós somos o 12º município de acesso a crédito. Nós estamos atrás de municípios como Marinos, Guardamó, que tiveram um volume de acesso, em alguns casos, 300 vezes maior do que Paracatu. No caso nosso de UNAI, UNAI liberou de 2014 e 2015, 336 milhões de reais para a agricultura familiar. Para a Catu, até agora, foi 5 milhões de reais, com pouco mais de 190 contratos na área de crédito. Então, assim, ficou bem claro que não é a falta de demanda de procura, é exatamente o excesso de burocracia, as dificuldades que o próprio sistema coloca para o produtor, que vai afastando ele, porque fica perdendo tempo, tira certidão, faz projeto e, no fim, não sai recurso. Mas ficou encaminhado uma questão importante, que nós entendemos que a questão principal é a falta de um relacionamento mais articulado entre as instituições financeiras e as organizações. Então, nós já tiramos alguns encaminhamentos de estreitar esses laços a partir do ano que vem. Já vamos sentar com as agências a planejar as possibilidades de crédito para o ano que vem, então a gente espera realmente poder superar esses problemas. Carol, o Fabiano Magela, diretor da EMATER, aqui em Minas Gerais, também ficou preocupado com os dados que foram apresentados na reunião e falou sobre o debate e ações que serão desenvolvidas para ajudar a resolver este caso aqui em nosso município. Vamos ouvi-lo. Eu falo que eu fiquei um pouco preocupado com os dados que a Carolina, a secretária municipal de agricultura, nos apresentou. Paracatu com a pujança que é o município de Paracatu, com o tanto de produtores que nós temos no município de Paracatu. Paracatu hoje está, me parece, no 13º lugar no Noroeste, 12º no Noroeste, na questão do crédito rural. Nós sentamos aqui hoje, o gerente do Banco do Brasil, local de Paracatu, esteve aqui hoje, nós debatemos, discutimos várias ações. O que nós temos de concreto é que a EMATER, acho que tem 60 dias que aconteceu, uma determinação do nosso governador, junto à Secretaria Estudal de Agricultura, a EMATER firmou um contrato de parceria com o Banco do Brasil para que nós da EMATER passássemos a ser correspondentes bancários do crédito rural. Porque muitas das vezes o pequeno produtor, ele fica até um pouco intimidado, um pouco com vergonha de entrar em uma agência do banco. E ele tem total liberdade junto à EMATER. Então todos os processos de crédito daquele pequeno produtor que é assistido pela EMATER, ele vai ser feito no escritório local, todo o levantamento de documentos, a formulação do projeto, porque nós da EMATER conhecemos a realidade de cada produtor. Muitas das vezes o funcionário do Banco do Brasil que está lá recepcionando esse produtor, ele não sabe a realidade que o produtor quer, que tipo de crédito que ele quer para a sua propriedade. Nós da EMATER não. Pela nossa capilaridade, a capilaridade da EMATER de estar nos seus 67 anos de existência, tudo justamente com exceção rural, ela conhece a realidade do pequeno produtor, que tipo de crédito que é melhor para ele. Ah, é um crédito para melhorar o seu rebanho de gado leiteiro? É um crédito para melhorar o seu rebanho de gado de corte? É um crédito para a gente produzir mais grãos? Mais peixe, por exemplo? Fruticultura? Oste de fruticultura? Enfim, a EMATER sabe disso. Então foi firmado esse termo de compromisso. É um contrato assinado entre o Banco do Brasil, da Superintendência Estadual, com a EMATER-MG, para que a gente possa difundir para o Estado inteiro essa questão do crédito rural. Só para vocês terem uma ideia, EMATER hoje está presente em 790 municípios do Estado. O Banco do Brasil está presente em 530. Então se nós conseguimos levar esse projeto, colocar ele mesmo em prática, e não é fácil, isso aí vai requerer muito prazo, muita discussão, questões financeiras, mas está sendo muito bem discutido. Eu acho que nós podemos pegar o crédito aqui de Paracatu, que hoje está em 12º lugar, e podemos levar Paracatu ao primeiro lugar do Noroeste. Eu acho que Paracatu tem um potencial tremendo para isso. Nós temos grandes, pequenos produtores que querem e acreditam na agricultura familiar. Eu acho que falta um pouco mais de conhecimento para eles, e o Banco do Brasil poder se reestruturar um pouco mais para discutir a questão do crédito, e nós da EMATER levarmos a extensão rural e o crédito diretamente para eles, em projetos bem feitos, que seja a sua realidade. É, e a Caroline Petrol, secretária de Agricultura, falou também sobre a discrepância do crédito rural de Paracatu, quando é relacionado com municípios vizinhos. Vamos ouvi-la. É, infelizmente, nós estamos muito aquém dos outros municípios compatíveis com o nosso tamanho. Para você ter uma ideia, o Nair, que é um município que seria compatível com o nosso tamanho, pega 600% mais crédito rural que Paracatu. Vazante, que é um município menor, pega 300% mais que a gente. Então, nós viemos aqui hoje, trouxemos esses números, trouxemos o pessoal das instituições bancárias para alertá-los sobre esses números e para ver se a gente pode mudar essa realidade. E o que foi colocado foi, realmente existe uma burocratização muito grande do setor, mas existe uma falta de demanda. Então, eu vou aproveitar esse espaço para que os produtores que desejam adquirir o crédito rural, o Pronaf, procurem a EMATER, que é o órgão capacitado para fazer os projetos, que a gente vai ajudar no que for possível para que o município se desenvolva. Hoje, a gente fala que a agricultura, o agricultor não cresce sem o crédito rural. Pouquíssimos são os exemplos daquelas pessoas que crescem só com capital próprio. A maioria dos exemplos bem-sucedidos são de pessoas que pegaram o crédito, utilizaram da maneira correta e pagaram ele. Então, a gente quer trazer esse desenvolvimento para Paracatu. Nós queremos, pelo menos, a mesma quantidade que o Nair pega. Paracatu hoje está com 5 milhões de crédito rural, o Pronaf, nos últimos 3 anos, período em que o Nair está com mais de 30 milhões. Então, nós queremos esse dinheiro girando no município também. Ele tem que buscar o crédito rural, e a gente, inclusive, trouxe as agências aqui para que a gente tivesse também a mensagem deles para flexibilizar. Se outros municípios estão conseguindo mais que a gente, é um sinal de que a gente tem que melhorar em alguma coisa. Nós estamos dispostos a ajudar o produtor no que for necessário, na regularização, na documentação, na elaboração do projeto. Então, nós estamos dispostos a fazer a parte nossa. E as agências, as instituições bancárias que vieram aqui hoje, que são repassadoras do Pronaf, tanto o Banco do Brasil como o Cicobi, também se mostraram abertos a melhorar esses números nossos. Então, eu creio que, em parceria, dando as mãos, a gente consegue. Nossa, que prosa boa. Gente, olha o seguinte, a gente ainda tem muito mais informações colhidas no evento de ontem, e nos próximos programas traremos para você. O Paracatu Rural é assim. Toda informação que seja boa, ótima, excelente, para você, produtor rural, nós estaremos trazendo aqui. Participe sempre do nosso programa, porque ele foi feito para você. Amanhã, às 7h45, depois do Brasil Sertanejo, do nosso querido José Fernandes, estaremos de volta. É, e curta e entre em contato pela nossa fanpage, facebook.com.br Tem também o nosso e-mail, paracaturural.com e ainda o nosso WhatsApp, 38991810123. Tivemos a direção-geral de Humberto Neiva. Operações Célio Roberto. Direção de jornalismo, Tide, Francis de Oliveira. Redação, Gustavo Santana. Apresentação, comigo, Carol Capanema. E comigo, Francis de Oliveira. Bom dia, Francis. Bom dia, Célio Roberto. Bom dia a todos. Aproveite seu dia e até amanhã. Bom dia, Carol. Bom dia, Célio. Que Deus abençoe, querido ouvinte. Muito obrigado. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prosear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Significa o nosso programa paracatu Rural Vem com o seu programa Paracatu Rural